Gente, vocês acreditam que a Terra é plana? Acreditam? Sim ou não? Eu vou mostrar agora pra vocês 5 experimentos para verificar que a Terra não é plana. Venham comigo! Pode parecer mentira, mas em pleno século XXI ainda é necessário insistir que a Terra é redonda. Algumas teorias da conspiração que afirmam que a Terra é plana continuam se espalhando por aí. E agora eu vou mostrar algumas maneiras simples de comprovar que a Terra é redonda e rebater a essas ideias dos terraplanistas. O número 1 Observe um barco. Então, pegue um binóculo e se sente à beira-mar. Então, quando avistar um barco se afastando em direção ao horizonte perceba que deixará de ver primeiramente o casco do barco mas ainda poderá ver o mastro e a vela para depois perdê-lo de vista. Se a Terra fosse plana, você notaria que um veleiro parece menor a medida em que se afasta mas ele sempre será visto por completo. E agora o número 2 Suba em uma árvore Imagine que haja uma árvore no meio de uma vasta planície e você sobe na árvore Gente, se a Terra fosse plana e você olhasse para longe veria a mesma paisagem se estivesse no chão ou na copa de uma árvore Mas, como a Terra é redonda ao subir em uma árvore é possível ver coisas que não estavam aparentes ao olhar estando no chão Quanto mais você subir mais verá no horizonte A número 3 Veja um eclipse lunar Durante um eclipse lunar a Terra passa entre a Lua e o Sol o que faz com que a Terra projete sua sombra na Lua Note que a sombra produzida é redonda mesmo se a Terra fosse plana mas com forma de disco não produziria esse tipo de sombra E a única forma que pode produzir uma sombra curva não importa qual a direção da luz é a de uma esfera Ok? E agora a número 4 Viagem de avião Ao encarar um voo longo vale notar dois fenômenos interessantes Em um voo transatlântico é possível ver na maioria das vezes a curvatura da Terra O avião Concorde por exemplo oferecia uma das melhores vistas dessa curvatura Gente! Estima-se que a curvatura da Terra começa a ser notada a partir dos 10 km de altitude e que fique ainda mais evidente a partir dos 15 km E outro fato é que os aviões podem viajar em linha relativamente reta durante muito tempo sem sair por nenhuma das supostas bordas do planeta E a número 5 Preste atenção ao fuso horário Enquanto em algumas partes do mundo é dia em outras é noite Segundo os cientistas a razão está no fato de a Terra ser redonda e girar em torno do seu próprio eixo E é por isso que enquanto o Sol ilumina uma parte da esfera a outra permanece na escuridão E além disso se a Terra fosse plana seríamos capazes de ver o Sol ainda que fosse noite E aí? Gostaram? Então inscreva-se no canal e venha viajar no mundo da ciência E aí E aí E aí E aí